Música A Frente Parlamentar em Defesa da Economia Solidária da Alerje entregou o diploma Paul Singer para pessoas físicas, jurídicas e empreendimentos que contribuíram para o desenvolvimento da economia popular solidária do Estado. É possível praticar relações e atividades econômicas com base em princípios que se diferenciam muito dos princípios da economia capitalista convencional. Na economia popular solidária, em vez da competitividade, nós temos o associativismo, o cooperativismo. Em vez do foco excessivo na rentabilidade, nós temos a prática do preço justo, ou seja, o preço dos produtos que remunerem dignamente o trabalho, mas que não explore quem consome. A preocupação com a sustentabilidade é central. O trabalhador não só não se aliena no trabalho, mas ele é gestor do seu próprio trabalho, é uma atividade econômica autogestionária. Paul Singer foi o grande formulador da economia popular solidária, do ponto de vista teórico, conceitual, professor da USP, austríaco radicado no Brasil. Ele construiu esse campo do conhecimento entre nós. E mais do que isso, ele foi ele mesmo um empreendedor solidário. Ele era idealizador de incubadoras sociais dentro da USP. Ele foi gestor, foi quem fundou a Secretaria Nacional de Economia Solidária Senais e foi o seu único gestor de 2003 a 2015, 2016, quando ela foi extinta depois do golpe de Estado. Para os parlamentares que compõem a Frente da Economia Solidária, tem faltado apoio do governo do Estado para a área. Mesmo assim, as pessoas têm conseguido se organizar e desenvolver programas na agricultura, no artesanato e no empreendedorismo e diversas outras áreas. Para fomentar a geração de empregos, o presidente da Frente apresentou o projeto de lei que o Mercado São José, que fica no bairro de Laranjeiras, seja reaberto. Possa ser um centro público referenciado na economia popular solidária, ou seja, vendendo produtos artesanais, agroecológicos, orgânicos, enfim. Então, assim, falta uma agenda pública, uma política pública de Estado para fomentar esse campo que vai se virando sozinho. Quem trabalha na área sabe que a solidariedade tem que estar presente na troca de ideias, na busca do melhor. Só assim, as alternativas de emprego poderão aumentar, não só no Estado do Rio, mas no Brasil. E com isso, as desigualdades podem ser reduzidas. A gente vive numa sociedade que, mesmo com todo desenvolvimento tecnológico, não consegue deixar bilhões de pessoas morrerem na pobreza no mundo inteiro e, aqui no Brasil, milhões de pessoas. A gente precisa pensar outros caminhos de desenvolvimento que garantam direito ao trabalho, geração de renda de forma distributiva. E a economia solidária é um desses caminhos. Um dos exemplos existentes, desde 2009, é a comunidade do Preventório, em Niterói. Com atividades em benefício dos moradores que se organizaram, o trabalho e o emprego se fazem presentes, mesmo em tempos de crise. De fato, o Preventório, em Niterói, é uma comunidade pioneira na cidade do fomento à economia popular solidária. Ali foi criado, em 2009, o Banco Popular do Preventório, que existe até hoje, que fomenta pequenas atividades econômicas no território, com microcrédito. Foi criada, inclusive, à época, uma moeda social, o PREV, abreviação de Preventório. Então, assim, o Preventório tem esse pioneirismo, tem uma liderança importante do setor lá, um intelectual do setor e um ativista, que é o Marcos Rodrigo Ferreira. Você, a baixo custo, gera milhares de empregos verdes. São artesãos, pescadores, agricultores familiares, catadores de materiais recicláveis. Então, são redes que conectam as pessoas e permitem resistir e produzir. Um aumento de 14 milhões de desempregados, gente catando osso na fila, você tem que incentivar. Agora, o que todos esperam é que o governo possa investir na área para o aumento de oportunidades e o crescimento da economia para a população. Legenda Adriana Zanotto